Hoje aqui na JR System nós vamos explicar rapidinho pra você o que é o on-board e um off-board. Esse aqui, por exemplo, é um off-board, mas já já nós vamos explicar. O off-board, vai, vamos dizer já rapidinho, é pra uso mais profissional. Profissional, pra quimiação, coisas mais pesadas. Se você quiser máquinas mais básicas, você pode acessar a internet, você pode fazer trabalhos com auditores de texto, planilhas matemáticas. Nesse caso, é o on-board. O on-board é o ideal, porque ele é bom, bonito e barato. Vai atender a tua necessidade. Por exemplo, num K62 aqui, num sistema on-board. Exatamente, um K62, 500, com kit multimídia, fax, som e acesso pra internet, que já faz parte do kit multimídia. R$ 1.350, a máquina, ou 0 mais 24 parcelas, de R$ 92,00. E um pacote, como é que você faria? Pacote, a gente pega a mesma configuração dessa máquina, só que com uma impressora Epson 480, mais o estabilizador. Esse pacote ficaria em R$ 1.579, ou 0 mais 24, de R$ 109,00. Ainda no sistema on-board, se você quiser um Pentium 3, R$ 650, também tem aqui. Também tem. Esse aqui já é uma máquina da Intel, já. Processador, pende R$ 360,50, por R$ 1.590,00. E 0 mais 24, de R$ 108,00. Tá vendo? Você decide, né? Ou à vista, ou então no planilho de 0 mais 24. Se quiser, em 60, dê uma conversa aí com o pessoal, que eles vão ver pra você. Aqui é o sistema on-board, que é já a parte mais básica, né? Exatamente. Pra micro mais básico. É o bom, bonito e barato. E esse daí já é pra uso mais profissional e game de ação. Pode falar com a gente, que a gente vai te orientar pra você fazer o melhor negócio e não comprar um produto que você não vai utilizar. E você percebeu, né? Que no sistema on-board as placas são interligadas, a placa mãe, e no off-board não. Elas são separadas. É só entrar em contato com a JR System, de segunda a sexta, das 9 até as 7, sábado às 9 até as 6. Domingo tem plantão das 10 até as 4 da tarde. Na rua Joaquim Guarani 105, no Brooklyn, qual o telefone? 5184-0206. O Tijuco Preto, 188-Nota-Topé. 619-300-02. E na rua Bonifácio Cubas? 3931-4545. Na freguesia do... Sempre o melhor negócio, vem pra cá.